Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretaria de Estado, caros deputados, naturalmente agradecendo a vinda do Sr. Ministro aqui para prestar este esclarecimento, neste que é um processo, de facto, é um processo que é mesmo triste, acho que nos entristece a todos do ponto de vista de país. Naturalmente, acho que ninguém coloca em causa, aliás, todos nós, ninguém coloca em causa todo o respeito que temos pelo Professor Gonçalo Almeida Ribeiro e acho que ele próprio deve estar bastante arrependido de ter deixado que o seu nome ficasse perturbado e prejudicado no meio de todo este processo. Eu queria apenas lembrar, penso que talvez não tenham os dados todos, o Sr. Ministro pode não ter todos os dados disponíveis, mas de facto o Partido Socialista alertou a quando da audição e alertou os restantes deputados para o que nos parecia, face ao que tínhamos, não tínhamos toda a informação, mas o que nos parecia poder ser aqui a falta de cumprimento de um requisito objetivo que tinha a ver, de facto, com a questão do número de anos. Naturalmente não tínhamos todos os dados, salientámos, levantámos a questão, ficou em ata, eu peço, aliás, que seja distribuída a ata e enviada ao Sr. Ministro, ata número 13 barra 16, uma vez que está lá expressamente as questões que foram suscitadas pelo Partido Socialista, só para evitar que todos passássemos por esta vergonha internacional, porque não vale a pena, às vezes, estarmos a sujeitarmos a processos desta natureza, colocando o nome do país, de facto, em risco, quando se trata de critérios que eram critérios objetivos conhecidos. Naturalmente colocámos também e depositámos a confiança no Governo para que liderasse o processo e o conduzisse da melhor forma, mas verdadeiramente agora vemos ainda com muita apreensão, de facto, depois de tudo isto, vem o parecer do Comitê ainda reforçar e acho que ficamos todos mal, porque ainda por cima, além de dizer que não cumpre os 20 anos, neste momento vai mesmo analisar as características e diz expressamente que o candidato, depois de feita a audição, não apresenta um caráter excepcional e que, portanto, não cumpre este requisito. Acho que isto era evitável para todos nós, acho que nos coloca a todos numa posição que era completamente dispensável. Terá que terminar, Sra. Deputada. Nós alertámos para isto, reitero, e tenho muita pena que se tenha insistido com este tipo de decisões que são decisões que não nos prestigiam a nenhum de nós e tenho muita pena que não tenham ouvido para te dizer este momento certo. Então, vamos lá.